Caramba, gurizada! Essa semana foi a semana das polêmicas, cara. Então, os vlogs aqui da Casa do Ali agora ficaram um pouquinho mais, digamos assim, ácidos, né, cara? Porque agora temos mais uma polêmica aí, que é a abertura de Dragon Ball Super Oficial pelo Cartoon Network. Então, roda a vinheta aí! É, gurizada, dia 5, sábado, agora, teremos a estreia de Dragon Ball Super, né? Oficialmente no Brasil, dubladinho e tudo mais, e obviamente a abertura, né, cara? A música de abertura, uma coisa que sempre foi muito lembrada em Dragon Ball, por ser uma coisa muito maneira, muito foda, muito legal, tem que estar dublada também. Só que tem um problema, né, cara? Ficou bem ruim, cara, bem ruim mesmo. Eu fiquei sabendo aí da polêmica através da internet, obviamente, e cara, vou atrás da música, pensei comigo. Vou atrás da música, vou escutar direitinho, é oficial, cara, emoção. Então, botei pra clicar, e vou deixar o link na descrição aí, da música oficial, direto do canal do Cartoon Network no YouTube. Botei pra clicar, e já começou a me dar aquele repio. Opa, começou a me dar aquele repio, meu Deus do céu. Vai vir aí uma música foda. Mas antes de falar sobre a música, eu quero dizer pra vocês que antes, antes de Dragon Ball se tornar oficial aqui no Brasil, ele tava sendo transmitido no Japão, e as pessoas olhavam todos os episódios pela internet. E por causa disso aí, começou a vir versões dubladas das aberturas de Dragon Ball Super, ok? Versões muito, muito, muito legais mesmo. Tem um rapaz aí no YouTube que faz, se não me engano, o Projeto Remake, que é o nome do canal do cara. Eu vou deixar também o link na descrição da abertura que ele fez. Ficou simplesmente muito legal. Eu também tinha baixado uma vez uma muito legal mesmo. Cara, uma mais legal que a outra. Aí é que tá o problema. A abertura oficial tinha que ficar muito melhor que todas essas aberturas não oficiais. O problema é que não ficou. Não ficou. Isso que é o problema. O pessoal não aceitou, cara. Porque as não oficiais estão muito mais legais que a oficial. Meu Deus. O que vai ser de ti, hein? Hum? Então, né, vamos para a resenha, cara, a respeito dessa abertura aí nova de Dragon Ball Super, né? Bom, cara. Eu escutei a música, né? Com muita atenção. Eu já tinha escutado as outras versões não oficiais. É importante que você escute com atenção. E avalie a letra. O tom de voz do cantor. Ok? Você desmereceu, cara. Não é isso que a gente tá querendo aqui. Só que a gente é fã, né, cara? Então a gente quer uma coisa de qualidade. A gente sempre quer, né? E, né, se tava legal, se tava cincadinha ali, bonitinho, com o que tu já tava acostumado. Como eu falei pra vocês, as versões não oficiais estavam muito mais legais. Cara, eu acho que o cara deu uma desafinada em vários pontos. A letra não cincou legal. Ficou estranha, cara. Ficou muito estranha. Tem uma parte que é como se fosse o ápice da música, que é o refrão. Onde a música vai encaixando os golpes do Goku. E na versão oficial ficou muito ruim, cara. Muito ruim. Eu poderia fazer um react aqui, cara. Mas eu não quero porque eu não gosto desse tipo de coisa. Então eu vou deixar o link na descrição aí. Da música oficial e da não oficial do projeto remake, por exemplo. Pra você tirar uma conclusão do que eu tô falando. Que, cara, ficou uma discrepância enorme em questão de qualidade. Cara, como é que pode uma versão oficial ter ficado tão diferente da não oficial? E ficou muito, muito, muito estranho, cara. Eu não vou falar ruim pra não desmerecer o cantor. Eu já falei que tava ruim, mas eu peço desculpa já. Fato é que, cara, não ficou legal, cara. Não ficou legal. Eu acho que assim, ó. Eles poderiam rever isso. Mas isso não pode ser mais revisto, né? Não pode. Porque segundo o próprio Bezerra, né? O cara, o dublador do Goku. Falou que depois que vai pro Japão essas versões. De lá eles escolhem. Então, tipo, é muito mais difícil, então, eles voltarem atrás. Até porque já tá ali, ó. Logo, falta dias pro lançamento oficial. Então, não tem mais volta. Então essa vai ser a abertura oficial aí de Dragon Ball Super. Inclusive, inclusive, eu acho que esse vlog vai ter de fundo a música, tá? Aí vocês vão escutando enquanto eu falo aqui, ok? Aí eu vou deixar baixinho pra não tomar nenhum flag nem nada. Pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Claro, como eu falei, o link vai estar na descrição pra vocês dar aquela comparada entre as duas versões. E essa versão do Projeto Remake não é a única, cara. Tem várias e várias versões muito melhores que a oficial, né, cara? Mas, infelizmente, se é oficial, vai ter que continuar com essa versão. Mas fato é que muito, muito dos fãs de Dragon Ball não gostaram da versão. Estão reclamando. É o bafafá também da semana. Cara, essa semana foi uma loucura, mano. É muita polêmica aí, cara. É muita polêmica nesse mundo geek aí, cara. Mas, resumindo a história aqui. Foi lançada uma versão oficial. O povo não gostou. Existem versões melhores. Mas fato é que a gente vai ter que se acostumar, né, cara? São mais de 100 episódios aí que vai ter essa abertura. Ah, peraí. Isso é importante dizer. Na verdade, não serão 100 episódios com essa abertura. Com o tempo, ela vai trocando, se eu não me engano. Isso é legal, né, cara? Pelo menos, tomara que na segunda versão, na segunda metade, acho que depois do Goku Black, eu acho que troca, né? O arco do Goku Black troca a abertura. Talvez eles deem uma melhorada nessa parte. Aí, eu espero. Mas é verdade que a primeira música de abertura é essa daí. Ih, cara do céu. Ficou estranha pra caramba. Que merda. Não convenceu, moleque. Infelizmente, não convenceu. Que pena, né, cara? Pô, que pena. Que pena. Porque a expectativa era grande em cima dessa abertura. Pô, cara. Quantas aberturas fodas já teve o Dragon Ball. Meu Deus, cara. A Dragon Ball 3 foi sensacional, se não me engano. É agora Power, o nome da música. Incrível. Sem contar, né, cara? Echalá, 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 né, cara? Eu nem lembro como é que pronuncia. Que velho que fala. Mas essa versão é do Dragon Ball da saga ali de Nameku Zen. Meu Deus, é incrivelmente foda. Cara, então, né, já aproveita e já comenta aí embaixo qual a abertura que vocês mais gostam de Dragon Ball. E eu gosto muito de Dragon Ball 3. Agora Power, que é top. Dragon Ball GT também é incrível a abertura. Assim, ó. Sensacional. Então, gurizada, essa foi a polêmica do dia, né? Mais um vlog essa semana. Investi mais em vlogs, cara. Porque os assuntos começaram a rolar. Então eu começo a comentar aqui, começo a fazer os vlogs e acaba enchendo a grade dos horários do canal. Acaba, a gameplay vai ficando sempre mais pra lá, ok? Então eu vou deixar o campo dos comentários aberto pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto aqui. Pra quem é fã de Dragon Ball, é muito importante, cara, que a abertura fosse legal e acabou não sendo. Então, não esqueça de avaliar o canal, comentar aí embaixo, deixar aquele like. E este é o fim deste vlog polêmico sobre a abertura de Dragon Ball Super. E aquela coisa, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Não esqueça de se inscrever pra receber todos. Atenção do canal, gostem do meu ensino e favorito de vídeo. Porque isso ajuda muito na divulgação do mesmo. Fica atento ao canal e até o próximo. Falou! Um brinde a Dragon Ball Super que vai estrear.